Fala meus amigos, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aqui no meu canal, sejam bem-vindos aqui nesse ambiente profético, nesse ambiente da unção de Deus, onde flui o poder de Deus. Tudo bem pessoal? Deus abençoe vocês, eu declaro que a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, vai vir sobre você e vai nortear, direcionar a tua vida hoje no nome de Jesus. Muito boa noite a todos, peço para que vocês venham, coloquem nos comentários os pedidos de oração de vocês, porque eu estou aqui para servi-los, para orar por vocês. Amém pessoal? E é isso aí, deixa eu falar contigo aqui, eu tenho esses dias orado pessoal, eu tenho meditado um pouco em cima do livro de Isaías, Isaías 55, 3, eu falei esses dias aí, o texto fala assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então eu falei aqui outro dia, estou até perdido, tá pessoal? Mas veja bem, olha só a promessa de Deus, olha o que Deus tem para mim e para você. Em primeiro lugar, inclinai os ouvidos a mim, eu falei outro dia, o fato de nós voltarmos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus e parar de ficar ouvindo besteira, ouvindo gente que não gosta da gente, ouvindo as vozes da sociedade. E eu falei outro dia a respeito de o que ele fala que vinde a mim, esse chamado do Senhor, que ele quer você perto dele, intimidade. Agora eu quero falar aqui, ouvi e a vossa alma viverá. Então você vai para ele e você vem para a presença dele e agora ele quer falar com você, ele quer falar comigo. Gente, você tem uma coisa que me deixa maluco assim, com respeito. É a experiência de ouvir Deus falar. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer que independente do que você esteja passando, se Deus falar com você hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. Ninguém vai te segurar. Quando Deus fala conosco, queridos, somos transformados. Deus, não somos mais os mesmos. Amém, gente? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, buscar. Você toma cuidado para não viver a vida assim, é um grande risco. Viver de acordo com o que você acha que tem que ser vivido, com o que você pensa que é o correto. Claro, você tem certeza, você tem juízo próprio, você sabe fazer boas escolhas. Eu às vezes não sei, viu, pessoal. Às vezes eu acho que... Muitas vezes eu quebro a cara. Às vezes eu penso que estou sabendo fazer as escolhas certas e depois a experiência me mostra que não. Que às vezes eu erro o alvo, infelizmente. Então, veja bem, eu preciso ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, você tem que parar para ouvir. Você tem que ir para a presença dEle. Você tem que pegar a tua Bíblia, se habituar na leitura da Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro muito grande. A Bíblia talvez você encare com um livro difícil de ler. Leia uma porção da Bíblia, todo dia. E Deus vai falar com você através da Bíblia. Deus vai falar com você através de uma palavra profética. Muitas vezes em um ambiente ungido, de uma igreja. Por isso que é importante estar na igreja, estar na casa de Deus. Mas eu não sei quanto a você, meus irmãos. Eu estou precisando ouvir Deus. Eu quero que Ele fala comigo. Eu quero que Ele me aponte a direção. Eu preciso que Ele diga para mim para onde eu devo ir. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu quero orar aqui por você nesse sentido, mas especialmente pelas suas necessidades. Então coloca aí nos comentários os seus pedidos de oração. Tá bom, pessoal? E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Oh, Espírito Santo, nós te buscamos, nós te invocamos. Espírito Santo, nós precisamos de ti mais que tudo. Nós precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. Espírito Santo, nós estamos aqui por tua causa. Espírito Santo, venha uma nova unção e o teu poder sobre a minha vida. Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos gravando um vídeo, tentando orar por eles, falando que eles precisam ouvir a tua voz, mas antes deles, eu sou a pessoa que mais necessito ouvir a tua voz. Fala comigo, meu Deus. Espírito Santo, fala comigo. Muda minha vida, Senhor, por amor do teu nome. Eu te peço no nome de Jesus. Espírito Santo, vem, fala comigo, abra os meus ouvidos. Abra o meu entendimento espiritual. Espírito Santo, me encha agora do teu poder e da tua presença. Eu te peço, essa pessoa que está aqui comigo, Senhor. Toca a vida dela de maneira especial. Ó, Deus, direciona, fala com ela. Ó, meu Deus, ela precisa ouvir a tua voz. Fala com ela. Ó, Deus, ela está prestes a tomar decisões. Mostre pra ela, diga qual a decisão acertada. Eu te peço em nome de Jesus. Ó, Deus, cada pedido de oração que tem sido colocado aqui nesses vídeos. Vem responder. Ó, Deus, venha curar as enfermidades, abrir as portas na vida financeira. Venha contemplar os teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Ó, Pai, eu peço que a tua mão venha sobre essa pessoa. Venha sobre a casa dela agora e ela jamais seja a mesma no nome de Jesus. Eu determino agora. Eu ordeno que toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a angústia na vida do meu irmão, da minha irmã, saia em nome de Jesus. Toda a doença saia no nome de Jesus. Declara a tua mão e o teu poder sobre os teus filhos agora no nome poderoso de Jesus. Amém, meus queridos? Receba essa oração. Creia. Fala, eu creio. Eu recebo. Ó, meu Deus. Mais uma vez, pode deixar nos comentários o pedido de oração, porque depois, quando eu for ler, eu me deparar com o teu pedido, quando eu deixar um coraçãozinho lá, é porque eu orei por você, além da oração que fazemos aqui. Pega esse vídeo e envia para as pessoas. Envia aí para pelo menos umas dez pessoas, para que outros também possam vir para cá e receber a minha oração, a nossa intercessão. Orem também por mim, meus amigos. Obrigado pela presença, pelo apoio de vocês. Vou ficando, então, por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.